Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje estou aqui de pé na minha sala que ainda está vazia porque eu me mudei recentemente O virão é? Então, porque está realmente vazia Gente, hoje, peraí, antes de qualquer coisa, link na descrição, gente, camiseta do Frank Jacob Pepeu, vai lá comprar a sua E me marca lá no Instagram porque eu vou repostar todo mundo que tiver com essa camiseta aqui Tem outros modelos muito legais também, entra aí, o link está na descrição Gente, seguinte Você vai repostar aqui para comprar os outros modelos também? Ah, lógico, não só esse, qualquer um, tem moletom também Está friozinho já, né? Gente, seguinte, hoje a gente vai fazer uma pintura com sal Eu comprei aqui três pacotões de sal, agora só tem um na minha mão, mas tem mais dois ali no chão E assim, gente, eu via muito isso quando eu era criança no Art Attack Não sei se vocês lembram disso da Disney e tal, o pessoal fazia pinturas com sal e os caramba tudo Tem aqui umas cartulinas Eu não fiz assim um bagulho muito grande porque eu não sei nem o que eu estou fazendo Eu não vi vídeo nenhum A única memória que eu tenho disso é a memória do Art Attack mesmo Que é o que o pessoal pintava com sal lá e era isso aí Não vi tutorial, não vi nada Só para vocês terem uma noção do papel, ó Ele é pequenininho, mas nem tanto É um pouco maior que eu, muito maior que eu Não, um pouco menor, né, gente? Que noção, qual é a noção dela de tamanho? Mas é isso, gente, ó Peguei aqui também, fora o sal Os materiais que eu vou utilizar ser Esse aqui, que é um negócio para você chupar Não para você pôr na boca e chupar, né, gente? Olha lá É para você dar uma chupadinha no excesso do sal Nossa, amor, você não limpou, né? Esse aqui para mim Gente, eu pedi para ele pegar lá no carro, ó Ele trouxe com a sujeira do carro Não tem problema, né, gente? Aqui é assim, olha, as coisas Ninguém aqui é muito televisivo Fora isso, gente Peguei também água Porque eu acho que vou ficar com sede E tanto mexer com sal E pincéis Esses pincéis aqui vão ser para eu limpar, assim, os cantinhos e tal E é isso, gente Eu pensei em fazer uma rosa Não sei se vai dar certo Vou tentar fazer uma rosa realística E é isso, então, pessoal Vamos começar? Vamos! Cheguei, pessoal! Devo estar mais esquisito, assim Vou te chamar um convidado aqui, pessoal Que vai dar um recado muito importante para vocês Venha, convidado! Oi! Tudo bom? Moro, eu estou mais alta que você Sobe mais aí Tá, como é? Aí, eu estou chegando Olá, gente, tudo bom? Amor, às vezes eu me pergunto Por que a gente é tão biruta? Você acha que nós somos biruta? Eu acho Mas é legal ser biruta Quem é biruta comenta Eu sou biruta É muito legal ser biruta Mas não é isso que a gente ia falar Moro, seu canal vai voltar de arte? Vai! Sábado agora Amanhã, né? É, amanhã Amanhã vai voltar Fazer uns vídeos ensinando a galera a desenhar Então, se inscreve lá Ele começou a desenhar, hein, gente? O moço é bom Vai lá se inscrever Eu não sei por onde eu olho Você é o melhor artista do mundo Obrigada, meu amor Vai ter tutorial? Vai! Então, olha Eu vou olhar, hein? Vai olhar? Eu vou Então, tá convidado Amor, não dá tontura olhar pra câmera assim? Sim Será que eu tava pensando? O que? Será que na edição não vão ficar de cabeça pra baixo? Não vão ficar certo? Eu nunca não vou ficar na câmera Ah, você pode inverter na edição Pra não ficar tão louco, né? É, amor Mas eu também tô me sentindo com um pouco de preguiça nesse momento De desenhar Tá tão gostoso Tá gostoso Vai embora, ó Deixa eu trabalhar Tchau! Já comecei o vídeo engasgando Eita, nós Gente Eu vou fazer uma rosa, ó Tô aqui com o meu celular Com uma linda rosa Uma rosa para você Teve uma vez, galera Que aconteceu um bagulho muito zoado Deixa eu aparecer aqui Pra conversar com vocês Que pose estranha de se conversar Eu larguei o meu Facebook Num lugar que eu estudava aberto Daí uma pessoa entrou E colocou o Belo Sabe o doutor Belo? Segurando uma rosa assim, ó Apagou todas as minhas fotos Escreveu assim Sou fã É porque eu sempre fui roqueirinha, sabe? Naquela época era engraçado Quando uma pessoa do rock Postava uma foto De um pagodeiro Segurando uma rosa Ai, bons tempos Tá, a primeira coisa Que eu vou fazer então, pessoal Vai ser abrir o sal O sal aqui nos Estados Unidos Quando eu vi isso aqui No Art Attack Antigamente Eu falava Minha, mas que diacho de pote é esse? Quando eu era criança, né? Eu não entendia muito Como era Mas é assim, ó Ele vem com um biquinho Você arranca o lacre E Puxa o biquinho pra fora, ó E aí é só você despejar Como falei pra vocês Não sei o que estou fazendo Seja o que Deus quiser Vamos lá Minha rosa está aqui, ó Deixa eu ver minha rosa Pronto Rosa Eu vou fazer o formato inteiro Dela de sombra, gente Ai, nossa Eu estou muito Art Attack Que é tipo uma Sei lá Olha, gente Nossa, não é tão difícil fazer Olha Gente, eu estou muito Art Attack Que isso? Estou realizando meu sonho de infância Já vai deixando seu like aí Pra continuar fazendo essas charufes que eu gosto Porque se vocês não deixam o like Eu não faço mais Eu falo Eles não gostaram Eles não me amam Eu não sei muito bem o que eu estou fazendo O bom é que se eu errar Eu posso simplesmente pegar o chupador ali Já era, né? Tá Vou fazer aqui o bagulho do meio Bem aqui no centro, né? Já percebi que não pode jogar muito assim Disperso Gente, isso é uma rosa? Realmente é uma rosa, Renata? Eu não sei Tá Eu vou fazer tudo assim Meio de qualquer jeito Depois eu vou tentar arrumando Temos aqui outra péssima Tá Não tá uma rosa muito legal, né, gente? Ah Agora sim Peguei o jeito Agora ninguém me segura Renata Aonde estão os seus gatos? Gente, vocês sabem que o Pepeu Ele é absolutamente biruta, né? Então eu tive que prender ele Porque senão certeza que ele ia vir aqui Lamber o sal Tá parecendo muito uma rosa isso, né, gente? Tá bem esquisito Uma das partes mais legais disso aqui Sem dúvida nenhuma É espalhar o sal Essa parte aqui Gente, essa parte aqui eu achei que ficou muito zoada Vou pegar o meu aspirador pra ver o que que dá Tapa aí os ouvidos Tadá! É, o aspirador ele funciona basicamente como se fosse a borracha Então pessoal, basicamente então A rosa O rascunho da rosa tá pronto Mas assim, tá uma rosa bem da sem graça, né? Eu não tô vendo nada demais disso aqui O que eu vou tentar fazer agora vai ser Transformar essa rosa numa coisa um pouquinho mais realística Porque tá bem tosco mesmo Vamos lá então Começar Já foi quase o pote inteiro de sal, galera Meu Deus Aí com o pincel eu acho que o que eu posso fazer É limpar e fazer do jeito que eu quiser Tipo, espalhar, sabe? Com a mão também, talvez Não sei É só uma suposição Ó, a pétala é bonitinha já, né? Só que eu acho que eu não posso pôr o dedo, gente Eu aprendi o pôr, ó Eu acho que eu tenho que deixar pra ele ficar uniforme mesmo Mas que loucura Ah! Minha arte Tá, vamos tirar aqui, ó Ó, varrendo, por exemplo Olha, gente, essa técnica é boa A técnica de varrer assim, ó Por isso que eu trouxe o pincel que eu imaginei Porque, ah, o desenho ele tem que meio que ser uma coisa no negativo, né? Porque a folha é preta O sal é branco? Eu vou varrer pra fora aqui do chão Não quero nem saber E se eu falar pra vocês que já se foi um bote de sal, gente Vocês acreditam? Eu acho que eu exagerei um pouquinho na quantidade A partir aqui eu acho que ficou meio zoada Vou tentar arrumar assim, ó Só empurrando com o dedo E é nóis Falei pra vocês, né, pessoal Que assim que eu mudasse de casa Eu ia começar a fazer uns vídeos diferentes E tal É só o começo, hein, galera? Então já vai se inscrevendo aí Se você é novo Se você não é novo E faz tempo que não vê os vídeos Fica de olho Que eu vou estar lançando bastante coisa legal Agora eu tenho bastante espaço Pra fazer esse tipo de coisa aqui em casa Pelo que eu entendi o esquema aqui é paciência Pelo que eu tô entendendo, né, galera? É ir fazendo aos pouquinhos Afinando as linhas, ó Não tem como você fazer um traço de uma vez só E ficar bonito Você tem que ir aos pouquinhos Depois arrumando e tão, e tão De uma forma bem delicada E solça Pra fazer um sombrado mais leve Tem que colocar um pouquinho menos de sal Não pode colocar o sal tão denso Igual eu coloquei aqui, ó Eu não sei Eu acho que eu exagerei um pouco Na empolgação no começo Mas tudo bem A gente supera A gente conseguir arrumar com força Foco e fé Será que teremos uma rosa realística? Eu não sei Mas vamos tentar Ups! Gente, esse negócio é muito difícil Porque assim, né, pessoal? Óbvio que a gente pode fazer Tudo o que a gente quiser na nossa vida Treinando e tal Mas assim Quando a gente não manja da técnica Ainda mais eu já quis começar Fazendo uma espécie de realismo Eu tô apanhando muito Meu Deus do céu Não tá fácil não, pessoal Vou dar uma limpada aqui na sujeira Sabe o que eu acho, pessoal? Que eu não deveria ter começado com realismo Eu deveria ter começado com uma coisa mais simples Tipo, sei lá O rosto do Jack Scaldington Mas vocês me conhecem, né, gente? Eu quero tentar fazer um bagulho muito louco E às vezes eu me ferro Tipo, hoje Eu tô um pouco confusa com essa rosa que eu tô fazendo Parece que eu tô perdida num labirinto das rosas Sem zoeira Não tá tão fácil assim que eu tô imaginando Na verdade, não tá nada fácil Se eu der um espirro aqui Provavelmente todo o meu trabalho vai por água abaixo Esse é um dos desafios grandes também Acho que tá começando a tomar forma essa flor, gente Tá meio esquisita ainda, né? Mas depois quando a gente vai passando um aspirador em volta Parece que vai dando uma melhorada Já peguei uma técnica Que é quando eu quero fazer um sombreado mais leve Eu tenho que colocar menos Tipo assim, uma transição de cor Eu tenho que colocar menos sal Tipo, eu não quero fazer uma sombra tão dura, sabe? Aí eu vou colocando um pouquinho menos de sal Isso aqui não é um desenho, pessoal? Que ele funciona mais como uma escultura do que qualquer coisa Exceto a escultura, né? Aí a escultura é uma escultura mesmo É porque você tem que ficar moldando ele Não é só se jogar e tchau Meu Deus, pessoal Pra fazer isso aqui acho que são anos de prática Porque você tem que ficar mais varrendo Eu tô me sentindo praticamente naquele curve, sabe? Que você fica varrendo, varrendo Pra dar um disquinho É tipo isso Não é saber desenhar só não, gente Fora que você tem que ficar se esticando É um bagulho muito complicado Meu Deus Que difícil Já vai deixando o like aí, galera Que essa minha sala aqui vai ficar com uns dois anos com sal Quando eu for sentar pra ver uma TV aqui Certeza que eu vou ficar com sal na bunda durante um ano Ainda mais porque eu tô sem sofá Então ajuda aí a deixar o like, falou? Demorou então Gente, eu trouxe um aqui potência, ó Porque eu vou tocar uma bateria Isso aqui é potência mesmo Tá doido? Eu chopei quase o desenho todo pra dentro do negócio Vemos continuar pessoal Pessoal, eu vou abrir o último Vocês acreditam nisso? É muito sal, pessoal Isso aqui dá pra fazer comida Pro resto da sua vida, na moral Terminei Filma ali, amor Gente, é muito difícil Ficou parecendo um chiclete esmagado essa flor Meu Deus Mas pelo menos eu tentei Pelo menos eu realizei o meu sonho de fazer uma arte do Arte Ataque E eu vou fazer mais, tá? Mas agora eu vou limpar isso aí, gente Porque eu não tô querendo guardar, não Deixa eu mostrar nos outros ângulos, então Mostra, amor Mostra enquanto é tempo Porque eu já estou com ele aqui Pronto para acabar com a graça Eu gostei Sério mesmo? Sério Nossa, tá zoando Tô na luta Deixa eu voltar com o meu lugar aqui Amor, coloca agora uma linda canção Enquanto eu limpo essa sujeira Tá Da edição Gente, vou alçar uma casa inteira Meu Deus, ficou branco Você viu, amor? Tá tudo branco Só mal cheguei na vizinha Se eu não tô fazendo merda Gente, não vai dar pra limpar assim, não O jeito vai ser Nossa, amor Abre a boca, olha só Tá salgada? Meu Deus, gente Meu olho tá cheio de pedra de sal Você também, amor? Sim Meu Deus Eu andei pro lado E cheio de sal também Embaixo Gente, não faça isso em casa O jeito certo é na madeira Aprendi agora E é isso, pessoal Não ficou uma arte tão maravilhosa Quanto eu esperava Mas tudo é uma questão de treino E muito gasto com sal Mais sal, hein? Nossa, tá muito azedo aqui Meu, minha boca tá muito salgada Gente, eu passei sal na casa inteira Meu nariz tá seco Nossa, desculpa Eu bebi uma água Meu Deus, gente Não faça isso em casa Sério Se vocês forem fazer isso Barro depois Bom, pessoal Então é isso Espero que os senhores tenham gostado do vídeo de hoje Se tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Para mais vídeos como esse Quer dizer Alguns são melhores do que esse Eu prometo Tá bom? Um beijo Tchau A arte tem o seu preço Tchau Tchau Tchau